fazer um esclarecimento sobre as dívidas do clube, que isso tem sido muito questionado, tá? E tá existindo uma série de desinformação ao sócio, tá? Eu conselho. Então é uma coisa rápida aqui pra vocês, tá? Esses ônibus aqui vêm do balanço. Só que eu vou mostrar o seguinte, a nossa dívida, o que é dívida? O que o clube deve? Aquilo que ele deve a curto prazo, ou seja, em um ano de duração, e aquilo que ele deve a longo prazo. Em dezembro de 2020, a dívida do clube era de R$ 152 milhões, sendo R$ 313 a curto prazo e R$ 259 a longo prazo. Em setembro de 2022, essa dívida a curto prazo e médio prazo tá em R$ 549. Só que é aí que tá um erro, que tá confundindo muita gente. Quando você fala qual é o saldo da dívida, qual é a diferença da dívida, você tem que contar o ativo. Ou seja, quanto o clube tem em caixa no banco, quanto ele tem pra receber, tá? Então, ou seja, são os ativos. Então, em 2020, a gente tinha, a curto prazo, ativos para receber de R$ 45 milhões e a longo prazo de R$ 136 milhões. Ou seja, a gente tinha R$ 181 milhões em ativo. Em setembro de 2022, R$ 90 milhões a curto prazo, R$ 182 milhões a longo prazo. Ou seja, são R$ 272 milhões que a gente tem na parte de ativos. Ou seja, a diferença da dívida do clube hoje, em dezembro de 2020, seria o que tem de passivo, menos o dinheiro que existe pra receber, que eram R$ 391 milhões. Em setembro, esse número representa R$ 277 milhões. Houve uma redução nominal de R$ 114 milhões, tá? Mais de 30%. Porém, não é só isso. Além dessa redução, os sócios, o conselho, tem que entender que, infelizmente, o futebol, receita, é menor que a despesa. Isso todo mundo sempre falou. No mínimo, são R$ 6, 7, 8 milhões por mês que você aumenta a tua dívida, porque a tua receita é menor que a despesa. Mesmo com todo o sacrifício que o clube fez, aumentando receita, diminuindo despesa, caiu o balanço que vocês viram, tá? A gente conseguiu, além dessa redução, não aumentar o endividamento do clube. Não aumentar. Então, isso que eu gostaria de explicar.